Ai, não acredito que eu me mudei pra cá, pra Brookhaven, né? Pelo amor de Deus, pelo menos eu tô agora em uma mansão e tal, mas... Ai, eu preferia ter ficado em Nova York ou Los Angeles, né? Já que eu sou uma blogueira super famosa, eu tenho 20 milhões, sabe? No Instagram, em todas as redes sociais também E aí me falaram pra eu vir mudar pra cá, né? Minha... Minha equipe, porque falaram que o meu público tá mais concentrado aqui, né? Pelo amor de Deus, essa cidade não tem nada, essa cidade é um ovo Pequeno, que sua flor é não Oi, senhor Cláudia, algum problema? Ah, não, bom, eu vim te avisar que sua agenda não está cheia, tá? Você não tem quase nada pra fazer, você só vai no salão mesmo Mas assim, eu queria te perguntar uma coisa Ah, tá bom, né? Eu já sei já que eu vou pro salão, mas o quê? O que foi? Então, quando que você vai fazer algum encontrinho com seus fãs? Sabe, você nunca fez e você já tem, tipo... Tem muita gente pedindo e você é muito famosa, entendeu? Todo mundo quer fazer um encontrinho com você, entendeu? Ah, eu não queria fazer um encontrinho, não Porque eu vou ter que ver várias pessoas, pelo amor de Deus Não, não, não Mas, Lorena... O que foi, Cláudia? Eu não quero ter que ver um monte de gente Eu tenho que ficar fazendo autógrafo, não quero Eu prefiro estar no restaurante chique É assim ser famosa, tá? E assim você vai ganhar mais popularidade também se você fizer isso Ai, tá... Dinheiro... Tá bom, então marca pra hoje à tarde Tá bom, então que horas? Ah, sei lá, umas quatro horas, tá ótimo Tá bom, então Ai, tá bom, vou avisar meus seguidores Tá de Brookhaven Tá Ai, meu Deus do céu, eu não acredito Vai ter que ser de graça? Não Na verdade, pode ser de graça mesmo Ai, de graça, não tem como fazer não Mil reais é a pessoa pra entrar? Claro que não Ai, meu... Tá, tá bom, tá bom, tá bom Ai, meu Deus, eu não acredito numa coisa dessa, viu? Ai, fazer encontrinho Ah, não, vou ter que ficar numa cota Há vários tempos lá esperando Ah, não, tá, né, fazer o quê, né? Se é bom pra eu continuar na fama, então eu vou fazer Então agora eu vou pegar aqui meu celular e vou fazer uns stories Olá, todo mundo de Brookhaven Aqui é a Lorena Stars E hoje eu tô convidando vocês que moram aqui em Brookhaven mesmo A irem pro meu encontrinho que vai ter hoje mesmo lá no shopping, né? No shopping mais famoso aqui de Brookhaven Às 4 horas da tarde, hein? Organizei isso com muito carinho, com muito amor pra todos vocês e meus fãs Então espero todos vocês hoje à tarde Ai, tá pronto, agora eu vou postar Ai, sério, esses dias eu tô muito feliz porque, assim, né? A minha ídolo, Lorena Stars Ela tá morando aqui, né, recentemente em Brookhaven E, assim, eu tô muito feliz, sabe? Algum dia eu posso encontrar ela E eu sempre vejo, né, o status dela Stories Então, bom, agora eu vou ver aqui Meu Deus do céu Ela vai fazer um encontrinho? Meu Deus do céu Eu tenho que avisar minha amiga agora Lara Oi Vem aqui Você não sabe Ah, eu sei, sim Você tá falando da Lorena Stars Claro que sim, né? Ela vai fazer um encontrinho Eu sei, eu vi Vai ser às 4 horas no shopping Amiga, eu não tô acreditando que a gente vai vê-la Ai, é o meu sonho conhecer ela, sabe? Sim, porque ela é muito famosa Ela é minha blogueira favorita É verdade Minha também, viu? Mas, bom, Lara A gente tem que preparar várias coisas, né? Pra dar pra ela também Ah, sim Claro Eu tenho umas cartinhas, assim Que eu já tinha escrito, sabe? Eu vou dar uma caixa de bombom Bem legal, assim, pra ela Ai, mas eu tô tão empolgada Eu também Então, bom, Lara Eu vou fazer uma caixinha pra ela De várias coisas E te vejo às 4 horas no shopping, tá bom? Tá bom, amiga Eu também vou preparar tudo E vou levar pra ela Beijo, tchau Beijo Bom, já arrumei tudo aqui Que eu vou levar pra Lorena, né? Ai, ela é tão legal Ela é tão humilde Nossa, eu tô muito empolgada Eu não vejo a hora de conhecer ela de perto E é claro que eu vou tirar uma selfie, né? Lorena, Lorena O que que foi? Você perdeu totalmente a noção do tempo Já são 4 e 5 Ai, meu Deus Não tem como cancelar E se encontrar em fazer depois? Claro que não, Lorena Já tem pessoas esperando você por lá Vai agora, lá, correndo Ai, tá Tá bom, tá bom E o segurança já tá lá, pelo menos? Ah, já Já, já Já tá lá Tá bom, então Meu Deus Ai, eu não queria ir não Mas tá Eu vou, né? Fazer o quê? Passar um tempo lá com meus fãs Mas se forem me dar presente Eu espero que sejam presentes bem caros, né? Que eu só gosto de coisa cara Ai, meu Deus Que demora, viu? Cadê a Lorena? Ai, pois é Tá demorando muito Moço Cadê ela? A gente tá aqui Já tem quase uma hora E ela não chega É, mas Eu não tô aqui esperando Ó, gente Bom Seu segurança Vocês sabem Eu acho que ela se atrasou Mas já está chegando Por favor Mantenham a calma Tá bom Tá bom Ó, então Ai, Lara Será que é normal se atrasar assim? Olha, eu não sei Ela é uma pessoa muito ocupada, né? Mas, poxa É falta de respeito Deixar as pessoas esperando aqui Por quase uma hora, né? Mas É verdade Tudo bem, né? A gente entende A gente é fã, né? Olha, ele está Ai, eu acho que ela tá chegando Ai, meu Deus Ai, ele está Desculpem a demora Tá bom, meninas? Lorena Lorena Meu amor de Deus Aceita meu presente Já fiz pra você Com muito amor e carinho É um Eu fiz um amelete grandão Que tem da minha fazenda Ah, entendi Querida Obrigada pelo presente Segurança Ó, garota Vamos logo Nossa, mas já Eu queria que você Autografasse aqui também Também queria tirar uma foto Com você Ah Não, então, amiga É tipo dois minutos Cada pessoa Mas assim Eu tô muito feliz De estar aqui com você Eu acho que você é uma querida Amo você Ai, eu também amo você Você é muito legal Você é uma querida Ah, isso Vai logo, garota Vai, vai Próxima Vai Nossa Nossa Oi Bom, Lorena Eu tô muito feliz De te conhecer Sério Bom, eu fiz muita coisa aqui Com carinho pra você, tá? Eu coloquei vários Fines, cartinhas E desenhos Ah, tá Fines, cartinhas E desenhos É E também te dei alguns acessórios Ai, tá bom Muito obrigada, viu, querida Obrigada por vir também Viu, você é maravilhosa Obrigada por estar aqui Tirar um tempinho do seu dia Pra vir aqui me ver, viu? Vou guardar com muito amor e carinho Tá Tá bom, então Muito obrigada Pode ir, Lara Oi Vai, não demora Calma Nossa Deixa eu falar com ela Oi Oi Eu sou muito fã E aqui está um presente pra você, tá? Ah, você me deu um presente? Ótimo Nossa Eu vou adorar com certeza Aqui, né? Esse presente O que que tem no presente? Ah, então Tem cartinhas E tem os seus chocolates favoritos, sabe? Que eu sei que você gosta Ah, olha Eu queria tirar uma selfie Eu posso ir do seu lado? Pode tirar a selfie, não Não pode tirar a selfie Mas, segurança Por favor, né? Ah, então, querida Realmente, olha Não vou poder tirar a selfie, tá? Não É, não Não vou mais obrigada pelos presentes Os chocolates são De marca boa, né? É, tá lindo, Tia, né? É o seu preferido, né? Ainda bem Porque se fosse outra marca Eu não ia comer Gente, tchau, obrigada Tchau Tchau Ai, meu Deus do céu Lara Eu estou muito feliz por ter conhecido ela Ai, eu também Mas você não achou estranho, não? Ela mal atendeu os fãs E aquele segurança dela aqui atrás Ele é bem rabugento, né? Ele nem deixou a gente falar direito Super bravo Vai, 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 vai Vai, vai Vocês estão com isso? Vai levar pra polícia Super secreto Sai daí, sai daí Chega Acabou Nossa Nossa Que mal educado, hein? Ai, vamos aqui pra fora Mas sério, amiga Não gostei da postura da Lorena Star Será que ela estava com pressa? Meu Deus, a menina caiu da escada Ai, eu vi Coitada Menina, você tá bem Ai, eu seguro Ela também empurrou Gente, isso é casa de polícia, hein? Então, ai, ai, viu? Pelo amor de Deus E seguras de hoje em dia Mas enfim Não gostei, sabe? Desse encontrinho Trataram super mal os fãs Não deixaram falar Não deixaram nem tirar uma foto Como que eu vou mostrar que eu sou fã dela? Ai, não gostei, amiga Mas enfim, né? Eu pensava que ela era mais humilde Eu também pensava, né? Bom, deve ser por causa do segurança, né? Ai, sei lá Mas, bom, Lara É... Vamos ficar felizes, né? Pelo que a gente conheceu ela É, eu sei Vamos na sorveteria? Porque tá calor Pelo menos a gente fofoca um pouco Então vamos lá Sim, vamos Ai, meu Deus Saiu daquele encontrinho, né? Me deram um monte de mactrefs Um monte de coisa Nada a ver com nada Chocolate Cartinha Cartinha que eu não vou ler Pelo amor de Deus Não vou perder meu tempo Tenho tanta coisa pra fazer E também aqueles chocolates Ai, não Lindt até que vai Mas me deram, sabe? Da garoto Não Ai, não Pelo amor de Deus Eu gosto também, né? Mas, tipo assim Tem que mudar coisa cara Agora eu tenho uma reunião de negócios Olá, querida Tudo bem? Olá, Lorena Star Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui Um estabelecimento E, olha Vamos fazer a nossa reunião, né? Você falou que queria fazer maquiagens Para ser um público Então vamos fazer, né? É, nós temos aqui Várias coisas aqui Vários materiais bons, né? Várias coisas boas Pra gente poder estar fazendo Essa maquiagem Mas o custo Ele é mais caro, entendeu? Ele é um pouquinho mais caro Do que o normal Ah, então Olha, moço Você pode fazer mais barato Que o mais barato possível mesmo E a gente vende super caro, entendeu? Pode fazer caro Quer dizer O mais barato Para o pessoal Mas vender caro, entendeu? Eu quero isso Eu quero dinheiro Mas Lorena Star Olha É O mais barato Ele pode danificar a pele Isso é um pouco perigoso, né? Mas e daí? A gente está aqui Para ganhar dinheiro Meu nome vai vender tanto, moço Vai, ó Estourar nas redes sociais Você tem certeza? Beleza Sim, claro A gente pode vender uma base Pra fazer ela Custa 20 reais Mas a gente vende ela 200 Nossa Bom Tudo bem Só que você está querendo Então, perfeito Pode ser Pode anunciar Que a gente já vai fazer, tá? Ótimo Tá bom, então Bom Eu vou anunciar aqui É claro, tá? Oi, gente Aqui quem fala é a Lorena Star E agora eu estou com uma nova maquiagem Né? Com uma nova linha de maquiagem E ela é muito boa, gente Eu testei Passei semanas testando E ela é maravilhosa Vocês vão amar, gente Com toda certeza do mundo Tá bom? Então, já podem, ó Se preparar aqui para o lançamento Clica nesse link Que vocês vão conseguir, gente Comprar, entendeu? E também testar Esses produtos maravilhosos O preço está meio salgado Mas é porque, gente Custa muito caro para fazer Então, espero que vocês gostem Ai, pronto É... Ô, Lorena Você não acha que isso é... Quer dizer Você não está sendo uma boa Famosa, né? Fazendo isso Olha, moça Você está sendo paga apenas Para fazer as maquiagens Tá bom? Não aceito opiniões Tchau, tchau Tchau Meu Deus Ai, pelo amor de Deus Viu? Essas pessoas querem ficar Mandando em mim Ai, nossa Pelo amor de Deus Eu só quero ganhar dinheiro Ai, meu Deus do céu Viu? Ah O que... O que que é isso? O que que é isso? Quem fez isso? Aqui Quem fez isso? Quem que fez isso Com o meu carro? Aqui Lorena Ai, você é a garota Que estava lá, né? Sim Clara O que está acontecendo aqui? Olá, meninas Nossa Quem que deixou esse cavalo aqui Que fez cocô no meu carro? Eu não sei Ai, não sei, né? Ah, meu Deus Cheirei agora Oi Ai, tá bom Manoela, tira Que eu tenho medo de cavalo Ah, não, Laura Você tira também Ai, vamos nós duas Com licença, Lorena A gente vai te ajudar, querida Ah, tá bom Obrigada, viu, meninas Vocês vão me ajudar muito Tirando esse cavalo daí Agora mesmo, tá? Aqui Pronto Ótimo Aham Obrigada Tchau, tchau 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 Nossa, ela é bem Chiliquenta, né? É verdade Mas você também não queria, né, Lara? Ai, amiga Mas assim, né? Deixar ela pra lá Mas vamos indo Vamos Ai, vou na loja de roupas, né? Ai, cada coisa que eu passo Ainda vem aquelas minhas fãs lá Pelo amor de Deus Eu vou comprar aqui várias coisas da Gucci Que eu tô precisando Ai, meu Deus do céu Lorena? Oi, quem é você? Você tá aqui também? Ah, como assim? Eu tô aqui também? Eu não te conheço Oxi, como assim? Eu acabei de tirar o cavalo ali pra você Ah, foi você, querida Obrigada Você também foi lá no meu encontrinho, né? Sim, é claro Bom, eu vim comprar aqui umas roupas Que legal te encontrar, Lorena Eu sou muito sua fã Ai, eu não digo mesmo É... É tipo, foi muito legal também te ver, viu? Querida, você é maravilhosa Compra meus produtinhos, tá bom? Aham, claro Vem comprar sim Eles são ótimos Minhas maquiagens são maravilhosas O custo-benefício é um pouquinho caro Mas é porque os produtos são ótimos, tá? Querida, compre bastante, tá bom? E, ó A próxima vez que me encontrar Não faz muito escândalo, não Tá bom, Flor? Não faz, tá? Não é escândalo, né? É É escândalo sim Não é não Eu não gosto de muita gente em cima de mim Você gritando já vai Ó, ó Tá o paparazzi vindo Ai, preciso ir embora Ai, que coisa Ai, que isso Pelo amor de Deus Essa menina não parece muito humilde, não, né? Bom, bem estranho Eu vou fazer aqui minhas compras Lara Lara Oi, tá tudo bem? Ah, não é muito Ué, por que, amiga? Qual o problema? Você tá com uma cara O que que aconteceu? Ah, é que assim Lara, eu tava indo na loja de roupas Eu encontrei a Lorena Star Fiquei super feliz Ah, sério? Você encontrou ela na loja de roupas? Ai, meu Deus Sim Ela tava comprando as coisas dela, né? Mas aí ela começou a reclamar Falando pra eu gritar mais baixo Falando que eu era escandalosa Não sou nada disso, sabe? E assim, ela foi bem humilde comigo Ela ficou se achando Falando pra eu comprar as coisas dela Eu que tenho que decidir, né? Ai, amiga Assim, ela pode estar num dia ruim, né? A gente tem que entender Eu acho que ela deve estar Meio atarefada, né? Cheia de coisas pra fazer Mas, enfim Acho que foi só um dia ruim dela, né? Porque assim, na internet Ela é tão legal Tão humilde, né? Ai, Lara Eu não sei não, viu? Porque ela tava bem até agora Ai, sei lá, amiga Acho que foi um mal entendido Mas, enfim Ai, acho que não, né? Mas tudo bem Mas, bom, Manoela Não fica assim triste, não, né? Às vezes ela tá num dia ruim mesmo Mas, enfim Agora eu vou fazer meu jantar, tá bom? Tá bom, então Tchau, Lara Tchau, Manoela Bom, preciso ir no mercado, né? Comprar as coisas pra janta Porque tá faltando coisas aqui, né? Vou lá rapidinho Antes que fecha Ai, sério Não acredito A cozinheira falou que não vai vir aqui Mais cozinhar E agora eu tenho que ir lá no mercado Comprar comida pronta, né? Porque, assim, eu não gosto de comer fast food Nem nada Eu gosto daquelas comidinhas prontas No mercado Que tem arroz O feijão Ai, bom Pelo menos isso, né? Ai, pelo amor de Deus Eu não acredito Eu pago, pago, pago Pra pessoa vir aqui Ai, eu tô doente Ai, pelo amor de Deus, viu? Ai, só espero ver nenhum fã Acho que eu não tô com a cabeça também, sabe? Eu prefiro ficar na minha E tal Os meus produtos estão até vendendo bem já Tem alguém que tá reclamando Falando que tá ficando com espinha Mas, é, é normal Espinha faz bem pra pele Enfim, né? Vou ter que ir no mercado agora Aproveito e compro umas comprinhas fitness Pra mim também, né? Bom, então Vou aqui Ai, já tem gente no mercado Espero que não seja ninguém assim que me conheça, né? Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver Cadê a área de comida? Pelo amor de Deus É... Ai, meu Deus Essa é sua fala, Lorena Lorena Store Você aqui no mercado, querida Oi Ai, meu Deus Gente, faz menos barulho Faz menos escândalo Parece que eu nunca vi um famoso na vida de vocês Eu já vi vários Eu nunca vi mesmo Ai, nem eu Você é minha famosa favorita Por favor, Lorena Me dá uma foto Não, não vou tirar foto nenhuma, tá? Não posso tirar foto agora, tá? Lorena Assim, vamos tirar uma foto Porque assim no encontrinho O seu segurança não deixou Você pode tirar uma selfie agora? É, tira aqui também comigo Por favor, amor, querida Tira esse celular daí Tira, 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 tira Mas o que tá acontecendo? Olha, Lara Esse é o nome de Lara, né? Que eu lembrei de você um pouco É Ó, deixa eu te falar uma coisa Eu... Tira esse carrinho também? Pelo amor de Deus Toda hora eu vou subir nesse carrinho Ai, que foi? Nossa Olha, eu não gosto de ficar tirando foto em ambientes que eu só estou fazendo minhas compras Ai, que coisa inconveniente E vocês têm que falar baixo Porque senão outras pessoas vão ver Meu Deus Parece que nunca eu fui um famoso Eu vejo Beyoncé Eu vejo Teddy Surfing todos os dias E não fico assim, não Mas, peraí, Lorena Você era tão legal na internet E por que você tá tratando a gente assim? Pois é, Maradão, sua fala Coitada da menina Tá chorando, coitada Menina, levanta Para aí de drama Vai, levanta, garota Ai, tá bom Olha, de verdade Eu tô muito entediada Vou embora Tchau Nossa, tadinha Ela era muito sua fã, Lorena O que você faz não é legal, sabe? Eu tô reparando que você não tá tratando bem os seus fãs Claro que eu trato super bem Aquela garota, ela ficou colocando celular na minha cara Eu não gosto disso, não Mas, poxa Tira uma foto comigo, então, agora Não Não, agora eu não vou poder Tá bom, minha querida? Você é incrível Muito legal Obrigada pelo carinho, tá bom? É, muito obrigada mesmo Mas, é que Hoje eu não quero tirar foto, tá bom? A gente se vê outro dia, outro tempo Tá bom, Larinha? Um beijinho pra você Eu vou pagar aqui Eu vou pegar aqui minhas coisas E você paga, então Já que você é tão minha fã, assim Tá bom? Beijo Eu não vou pagar, não Ei Gente, eu não acredito nisso Coitada Ela tratou a menina tão mal Ela não é humilde Eu vou ter que contar isso pra Manuela Sério, essa garota Alguém tem que fazer alguma coisa Eu vou ter que expor ela na internet Que ela não é o que parece que ela é E ainda deixou a conta da compra dela pra mim Ai, eu mereço, viu? Manuela Olá, amiga Oi, Lara Pode entrar Ai, amiga, eu não tô muito bem, né? Eu preciso te contar umas coisas Vem aqui Ah, o quê? Ontem, né? Eu fui lá no mercado, né? Fazer umas compras Que eu ia fazer a janta Você não sabe quem eu encontrei lá O quê, Lara? A Lorena Star Ah, sério? Que legal Mas o que aconteceu pra você estar tão brava? Legal Ela maltratou eu e mais uma fã lá Ela não quis tirar foto Sabe? Ela foi super rúdica, gente Super brava Fez a menina chorar E outra Ela falou que eu ia ter que pagar a conta dela do mercado Você acha isso certo? O quê, amiga? Eu não tô acreditando nisso Eu não acredito que ela fez isso Olha, Lara A gente tem que fazer alguma coisa, viu? Eu sei onde é a casa dela Então a gente pode gravar ela Falar mal dos fãs Porque com certeza eu falo toda hora isso Bom, verdade A gente precisa mostrar pras pessoas Que ela não é a pessoa humilde que ela parece ser Entendeu? Porque assim Ela não deixa a gente nem chegar perto dela Eu não gostei disso Então, já que você sabe onde ela mora Vamos indo lá Vamos Amiga Tô morando em cima do seu teto Meu Deus O que aquele cavalo tá fazendo ali em cima? Meu Deus Meu Deus do céu Eu acho que a Barbie tá morando lá Gente, quanto tempo que a Barbie não aparecia, né? É verdade Eu tava sumida Tava bem sumida essa Barbie louca Mas enfim Vamos lá na casa daquela garota Sim Amiga, chegamos aqui na casa Olha, olha essa casa aqui mesmo É, olha os carros dela aqui Ai, meu Deus Ela tá ali Vamos, vamos, vamos Vamos Eu vou aqui gravar agora Pega o binóculo Pega o binóculo que eu vou pegar a câmera Tá Ai, pelo amor de Deus Eu não acredito que tão falando pra fazer outro encontrinho Eu não quero fazer outro encontrinho de jeito nenhum, não Vê aqueles fãs de novo Vão me dar aqueles presentes mequetrefs Pelo amor de Deus Eu não aguento ver a cara desse pessoal Mas eu quero ver gente rica e famosa Não meus fãs Pelo amor de Deus Ai, que coisa Vou entrar, né? Meu Deus do céu Você gravou? Eu gravei E já tô postando Isso, posta Vamos falar com ela Lorena O que vocês estão fazendo dentro da minha casa? O que é isso? Isso é invasão de propriedade Não, isso não é invasão Porque a gente não entrou na sua casa ainda Olha aqui, Lorena A gente já sabe quem você é E a gente te expôs na internet, tá? Exatamente Você perdeu tudo Não, peraí O vídeo tá com 10 milhões de views Vocês tão loucas Vocês fizeram isso agora Apaga Não, a gente não vai apagar Porque você não merece a fama toda, tá? E você é uma... Péssima influencer Péssima blogueira É verdade Você não dá valor aos seus fãs, tá bom? Meu Deus, mas gente Pelo amor de Deus Eu... Você não valoriza o que tem Gente, apaga isso, por favor Claro que não, Lorena Eu vou ser uma pessoa melhor Eu realmente fui muito... Então grava pra todo mundo Que você vai ser uma pessoa melhor Que você vai tratar bem os seus fãs, né? Até porque você só é famosa por causa dos fãs É verdade Vamos aqui no só que é melhor Vamos... É... Pode ser aí mesmo Eu não acredito, meninas Eu realmente errei muito com vocês Eu fui muito grosseira E fui grosseira com meus fãs Que fizeram chegar até onde eu tô Se eu sou famosa hoje É por conta deles Bom, eu não tô acreditando Eu vou me desculpar É... Com licença É... Olá, pessoal Tudo bem? Aqui é a Lorena Star E eu vi que vocês estão vendo muitos vídeos aí, né? Que viralizou eu falando mal de vocês Gente, eu gostaria de pedir desculpas A fama subiu pra minha cabeça E eu deveria agradecer a todos os meus fãs E... Bom, desculpa mesmo Eu prometo que eu não vou mais ser assim Bom, eu espero que eles... Sabe... Sim... Que eles vejam esse vídeo E acho que é verdade o que eu tô falando Bom, faça um novo encontrinho E trate todo mundo bem E tire foto, né? É verdade Porque tirar foto é uma coisa que é normal E se fazer É... Bom... Obrigada, viu, meninas Por me ajudarem a abrir meus olhos Bom, agora... Bora pro encontrinho? Bora! Uhul!